Tem beija-flor na araucária Ó, presta atenção Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam muito bem-vindos ao canal da Chácara da Márcia e do Marcelo E no vídeo de hoje a gente vai fazer o que? Nós vamos aprender como fazer uma enxertia de araucária Nós vamos aprender ou nós vamos ensinar? Ah é, nós vamos ensinar a fazer uma enxertia Quer dizer, nós vamos tentar ensinar a fazer uma enxertia de araucária Vejam bem, araucária E olha que araucária é uma árvore bem particular Exatamente Então a gente aprendeu com a Embrapa Num curso presencial lá perto de Curitiba Cidade de Colombo Música 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 E a gente vai mostrar para vocês Porque é uma árvore que corre sério risco de extinção E quanto mais gente entender que ela é importante Que ela é muito rentável inclusive Olá amigos queridos do YouTube Queridos seguidores Gente, estou esperando aí a sugestão de vocês Para falar como que a gente chama os nossos seguidores Então eu gostaria muito aí de sugestões Saudáveis, queridos saudáveis Eu acho que é legal Então eu já falei isso em outros vídeos A gente quer um apelido para vocês A gente precisa de um apelido para vocês Eu acho que o termo não é certo Apelido Eu acho que é Queridos seguidores Vamos lá Hoje é um dia que a gente está Quantos dias chovendo aqui na chácara? Ah, já perdi a conta Então a Márcia está aqui de De fantasia? Não, opa De capa A estrela quer sair para passear Então a gente já estava A gente estava mofando ali dentro de casa Então hoje a gente vai sair para ver como que está Um pouco aqui o O nosso terreno, né Eu já abri aqui a estufa Já adiantei Abri a estufa Porque Hoje não pode passar o dia De enxertia dessas araucárias aqui Dessas mudas Então eu já preparei Comecei a preparar Aqui olha que legal Aqui dá uma luz legal Eu ia até fazer essa Essa enxertia lá dentro de casa Eu até comecei a fazer aqui Comecei a A limpar Depilar Depilar ela Eu vou fazer aqui o passo a passo Para mostrar para vocês Mas antes de ir para esse passo a passo A gente vai mostrar Como que está a nossa agrofloresta Mesmo Mesmo contrariando Algumas pessoas, né Que querem fazer outra coisa Tipo Tipo dormir Ir para a cama Continuar hibernando Mas não Mas não A gente vai ter que Mesmo contra a vontade A gente vai mostrar Como que está o terreno Deixa eu virar A gente Vai mostrar aqui Olha Na correria Ficou muita coisa para fora Aqui Olha Tive que virar o carrinho Estava cheio de água Algumas mudas já estão encharcadas Bagunça, né gente Desculpa aí a bagunça Mas Não É muita coisa para fazer Muito difícil Manter o sítio aí A chácara Mas faz parte, né Então a gente vai ver Como que está os nossos burrinhos Porque não Também, né Com tanto de chuva A gente não precisa fazer Os carneirinhos funcionarem, né Então está uma semana chovendo direto Acho que quase E hoje é quanto, Marcia 92% de chuva 96% 96% de chuva Então a gente vai ver Como que está o nosso A nossa barragem Como está a nossa barragem Como estão os nossos burrinhos Os nossos carneirinhos hidráulicos Então, olha Muito molho Agora, olha que legal O nosso mate Então, gente Aqui é o começo da nossa agro De uma das nossas Agroflorestas, né Das curvas de nível Das linhas Das curvas de nível Então aqui tem uma Bracatinga Campo Mourão Olha como ela está Mais em pézinha Por causa da chuva Eu estou preso aqui, Marcia Estou preso aqui Preso? Aqui, olha Saiu Então aqui o chá O mate Põe aí Aqui o pão da tropa Peraí O mate Aqui outra Bracatinga Ai, eu também fiquei presa Tá presa? Eu também fiquei presa Nessa árvore aqui Tem espinho Cuidado É a unha de gato, né? É a unha de gato Essa árvore aqui Preciso cortá-la E ela já formou um cipó Ela mesmo É a unha de gato Vai formando um cipó Ó Que bacana Ela vai crescendo Crescendo Forma um cipó Olha o barulho Da nossa mina Agora baixa aí Para poder baixar Então tem que baixar aqui Agora, ó Outra Bracatinga O amendoim Forrageiro pegou Amendoim forrageiro Então junto com uma árvore A gente planta uma outra Faz o consórcio, né? Então aqui tá o mate Então Aqui a Bracatinga Que eu não tô vendo Não, outro mate E outro mate? É, deu tilt aí Então tá errado Esse mate Junto com esse mate Tá errado Tá muito próximo Aqui é o mate Um metro e meio Tem um mate Então a gente tem que mudar Isso daqui Na realidade Essa Bracatinga Tinha que vir pra cá E ali outro mate Se bem que tá perto De outro mate Teve um erro aqui Mas tudo bem Então vamos lá Vamos ver a nossa mina No caminho Tinha uma pedra Mas tem pinhões também Aqui mais um Que legal Então aqui tem um Tem uma Araucária Bem quase em cima Aqui da mina Depois eu pego Então aqui mais pinhão Olha como tá isso daqui Gente Ah, aqui aquele Ah, canaleta Não, ali tem uma Aqui tem uma canaleta Aqui tem uma canaleta Mas que vem dali, ó Essa água aqui, gente Só quando chove Na realidade ali também Tem uma canaleta Mas não tá Descendo água, não É, tá pouquinho A gente tem que consertar isso Porque não pode vir essa água Aí aqui a nossa mina ali Olha como tá Com chuva encheu ali Tem pinhão até em cima da mina ali E olha como tá isso daqui Olha isso daqui A minha barreirinha ali, ó Pra captar água E levar lá pro carneiro Olha como que tá Uau Olha como que tá Agora grava Você E vem atrás de mim Ah, vou atrás de você mesmo Me dá a mão Me dá a mão E cai sozinha Aham Pode pôr o pé na água Ai, ai Ai Ui Quase que eu afundo Não, não afundo não A estrela não veio Gente, olha isso Olha que legal É uma muda garotária Olha o que eu acho aqui, ó Puxa vida Ela podia tá maior, hein Olha só Se ela tivesse maior A gente ia enxertá-la aqui No campo mesmo Tá vendo, ó Então, olha como notar o nosso cabelinho Tá quase indo embora Putz, ó Meu, vai entrar água na tua perna Perna Putz, ó Tá vendo, gente A falta que faz a curva de nível Faz com que Venha muito detrito, né Ó É, põe porque tem Grimpa aí Vai machucar É, põe porque tem A outra liga É Bom, agora a gente sabe Que tá assim A gente A gente volta Ó Mas olha aqui Olha aqui quanta madeira Madeira de aralcária mesmo É Só tira o básico Pra não levar o burrinho E Olha, até deve ter entupido lá É Não tá vindo nem água Ah, sim Com certeza Tá vindo nem água Troncos aqui Tira esse grande Aqui, ó Só esse grande Olha Caiu receita E aí E aí E aí E aí E aí e depois que parar de chover a gente liga né eu vou deixar por aqui mesmo deixa melhorar o tempo também não tá precisando de água nesse momento lá em cima decididamente que não mas vamos ver se a gente acha alguma olha quanta aérea ali é tilante tem bastante não puxa a vida em aqui ó uma já nascida aqui no nosso quintal tava fazendo galho indo pra lá com enxerto desse lado em direção à luz é mas vai ter que limpar um pouco mais pra ela poder crescer e se desenvolver então ó vê se você lembra aquilo que a gente pegou esse é galho e esse é galho né ah sim sim os dois assim ó é que são um tronco aí esse foi pego segundo lugar lá ó esse é galho porque ele tá muito pra cá então esses foram os dois últimos que o professor me deu então é galho então ó tem que pegar tá até mais grosso que esse daqui mas vai ter que sair daqui mesmo se é pra fazer com galho eu já tenho ali mas vou fazer novo aqui eu acho que de repente mesmo sendo fininho tem que ir mesmo sendo fininho não pode ser muito fininho é isso a estrela meu amor a estrela vai passando por cima pão maior dali agora agora eu acho que tem que ir aqui 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 Téo, se manda daí você não tem que aprender a enxertar não? é, se manda pronto não tem que aprender a enxertar não tem que aprender a enxertar olha, tem buraco, tem dois buracos aqui e ela tá cavando do lado o que será que a estrela achou, hein? não vai aí não, estrela imagina a gente não arranca você daí é bom, voltando voltamos pra Araucária aqui e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha só, eu pensei que a gente tinha uma árvore crescidinha por aqui, né? Porque eu vi ali em cima, olha só Mas não é É uma araucária que está tombada Que já está capenga, olha E um galho subiu e está ali, olha, aparecendo... Putz, olha, quase que aquilo é material genético velho, né? É verdade Não é? Ah, mas a gente não sabe se é fêmea E a gente não sabe quantos anos, mas até aí... Mas é uma araucária velha que caiu e ela perdeu o tronco praticamente E esse galho, e surgiu um novo tronco Bem interessante, porque parece que é um galho Porque ela caiu, né? Aí um galho se... Quebrou, deu raio, eu não sei Aí esse galho, ou surgiu um novo tronco Porque é um tronco Olha lá em cima a estrutura dela O formato Será que não dá para recuperá-la? Deixar ela crescer? Não, porque olha só Imagina isso daqui engrossar nessa estrutura Olha É que aqui, olha, está bem... Mas está passando seiva Está passando seiva, mas aqui, olha Imagina, isso daqui não tem condições É... Ela tenta, né? Para ver a altura Uma filhotinha Uma filhotinha Ó, é o mesmo caso daquele outro Ela foi descascada Olha aqui por dentro, olha o buraco Gente Ó, e está furado, furado, furado Essa visão aqui, ó Ela tem uns três metros Fica daqui, né? Eu posso fazer o enxerto aqui É, eu vou fazer E o que a gente podia fazer para ajudar, hein? É, eu vou fazer o enxerto aqui É, eu vou fazer o enxerto aqui Vamos ver agora O passo a passo da enxertia O local escolhido É esse pedaço aqui, ó Onde tem verde, tá? Eu vou fazer a enxertia bem aqui Eu vou tirar esse galho aqui Para facilitar Tá? Então tirei Vou tirar Essas folhinhas Bom, já escolhi a minha árvore Já escolhi O meu broto O meu material aqui Que está conservado Dois dias Tá? Ele estava na geladeira Com água bem gelada A gente sobe na árvore Corta o ponteirinho lá em cima Essa árvore brota lá no ponteiro E faz tronco E aí seis meses Um ano e meio depois Volta lá e coleta O tronquinho Os pedaços do tronco O broto E agora eu vou escolher Vou pegar um pedaço Para poder fazer a enxertia Então Eu Eu calculo Eu tenho aqui Essa medida Eu tenho aqui um pouco mais grosso Mais grosso ainda Um tronco mais grosso E um tronco mais grosso Tá? Então eu vou escolher O tronco Que mais se aproxima Ao meu Porto enxerto Ao meu cavalo Que é esse daqui Tá? Pela espessura Vou até levar ali Pela espessura Ele é até um pouquinho maior Então eu vou Separar um pedaço Que vai ser o meu material genético Gente, lembrando Quem tiver perguntas Dúvidas É a primeira vez Que eu estou fazendo Esse Esse enxerto Tá? E se tiver dúvidas Comentem Perguntem Não deixem de participar Que é muito importante A sua participação E eu vou tentar responder Todos os comentários Lembrem sempre Que De olhar A descrição Né? A descrição do vídeo Sempre vai ter mais informações Mesmo depois Que eu fizer esse vídeo Se tiver alguma atualização Um outro vídeo Vai estar na descrição Então se tiver alguma coisa Que eu fiz Que teve alguma atualização Alguma coisa errada Eu vou colocar essa informação Lá na descrição Mas podem comentar Na descrição Também vai estar O nosso Instagram Outros contatos De repente Até o Whatsapp Onde você pode entrar Em contato direto Conosco Comigo E fazer Mais perguntas Assim Detalhadas Eu não sei Quando você vai estar Vendo esse vídeo Então é muito importante Você olhar Na descrição Dos vídeos Né? Então vamos lá Eu vou Limpar Um pouco Aqui o material Pode ver Que está bem branquinho Ainda Está bem recente Esse Esse broto Eu vou tirar Esse pedacinho Aqui Tirei um pedacinho E agora Eu vou Fazer Isso daqui Tá? O meu broto Vai voltar Aqui para a água Vou continuar Continuar Conservando Em geladeira E agora Isso daqui Vem na água Tá? Aqui a folha Vou tirar Essas folhas Antes de Deixar na água Eu vou Preparar Vou Medir lá Na árvore Vou 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 Usar ele Como base Para fazer A medida Lá No Porta Enxerto Já marca Porque esse Esse é o mais Fino Só vai dar Para sair Por aqui Um pouco De marrom Um pouco De Verde Quer que eu Seguro Já Parece que Encaixou certinho A fita Devia ter cortado Essa Folha Ui 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 Ó Tá ficando É Isso Próximo Você que vai fazer De jeito Nenhum Por que Tá meu amor Você que fez o curso Você Não Um monte Você fez um curso Igual um monte De gente Fez A única diferença Que lá Eu fiz isso E você pode fazer Agora Não Mas eu Não Vou deixar você Vai mais Para baixo Um pouquinho E aí E aí Agora Quando você subir Você Você Corta E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal